Fala moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Ralei, tá no ar mais um Ralei News, edição da tarde. Bom galera, eu tenho um convite muito especial pra fazer pra cada um de vocês. Todos, quase todos os vídeos eu tô falando aqui sobre a questão de ser assinante do meu canal e das vantagens que tem, isso daí vocês já sabem. Só que, muita gente tava reclamando lá, falando, ah Léo, você tá trazendo muito prêmio pra galera que é assinante, mas tá esquecendo pra quem não tem condição de assinar, mas a galera que te ajuda com os sparks, enfim. Essa é a nova premiação dessa semana, tá, que compreende aí do dia 28, né, que hoje é terça-feira, até a próxima terça-feira, que vai dar no dia 4 de junho. Então você tem até 4 de junho pra galera se inscrever no meu canal e participar lá. Se a gente conseguir bater as metas, esses vão ser os jogos sorteados. Então eu tô esperando todos vocês lá no mixer.com.br blogralé. Bora pra notícia, já vai deixando o seu like aí, porque a notícia é rapidinho. Mas o seu like faz a total diferença, principalmente quando a gente atinge a casa aí dos mil likes por vídeo, tá? Bom galera, vamos falar sobre jogos grátis. Não tô falando de nossa senhora que jogo grátis. Mas o Growtopia é o mais novo jogo gratuito da Ubisoft para o Xbox. Inclusive eu vou até deixar baixando o jogo se eu curtir a pegada do jogo, que vocês vão ver logo em seguida aí o trailer, né, a gameplay. Eu vou baixar e vou trazer no canal também, tá? No canal lá do Mixer. O Growtopia é um jogo considerado uma das melhores experiências sandbox free-to-play mais criativas do mundo. E agora, depois de tornar a fazer sucesso nos smartphones, vemos o Growtopia ser lançado também de forma gratuita no Xbox One por conta da Ubisoft. Disponível para download agora no Xbox One, o Growtopia funciona como uma experiência MMO na qual todos, sim, todos, podem ser um herói. Jovem ou velho, grande ou pequeno, habilidosos ou não, o Growtopia atende a todos, pois permite que você jogue com magos, exploradores, super-heróis e muito mais, levando milhares de itens exclusivos para construir seu próprio mundo maciço. Caso você tenha interesse em baixar o Growtopia, ele já está de graça para o Xbox, tá? Não joguei ainda, então não posso virar para você e falar assim, ah, é um jogo infantil, cara, não sei. Então vocês vão tirar as suas próprias conclusões, só vi uma gameplay muito por alto, mas para a galera que quiser baixar aí, testar e falar para mim depois, tamo junto, tá? No mais, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e não esquece de se inscrever no meu canal do Mixer, é o mixer.com.br e hoje tem anúncio importante de promoção bem legal que vocês vão gostar, tá? Tamo junto e misturado e Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu!